Aquecer a economia criativa e levar a produção cultural brasileira para além das fronteiras do Brasil. Esses são os objetivos do novo programa de intercâmbio cultural do Ministério da Cultura. O programa vai beneficiar produtores culturais e estudantes que levam as imagens do país para o exterior. Serão dois milhões e meio de reais divididos em três editais contínuos, abertos até 2026, que podem ser usados por estudantes ou profissionais do audiovisual durante cursos e iniciativas educacionais ou até mesmo na divulgação de obras já finalizadas. Essas verbas podem ser usadas, por exemplo, por cineastas convidados para festivais em outros países e que não conseguem cobrir os custos da viagem. Eu, da minha experiência como artista nesses 30 e tantos anos de carreira, já tive a oportunidade de cantar várias vezes, mais de 21 meses registradas. E o momento mais duro da gente é sempre o momento de a gente conseguir os bilhetes aéreos. Então, assim, é um sapuco. Os recursos serão divididos por todas as regiões brasileiras. As bolsas vão de R$ 7 a R$ 20 mil para destinos internacionais, independente da duração ou do tempo de permanência. Para destinos no norte e no nordeste do Brasil, as bolsas são de R$ 1.500. Propostas que tenham participantes de grupos minoritários, mulheres, populações periféricas ou grupos de cultura urbana terão prioridade. O que estamos recebendo de apelo para que a cultura brasileira esteja presente no campo da arte, do acontecimento internacional, é realmente impressionante. A gente pode falar isso, assim, muito pelo testemunho das viagens que estamos fazendo atualmente e como que estamos sendo recebidos com a alegria de ver como o Brasil é querido, como nossa arte, nossa cultura é querida internacionalmente.